Apaguei o silicone, às vezes pago os cílios que ela fica linda, eu me amarro Às vezes vai no shopping fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o que? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro? Prefiro gastar com a minha mulher que sempre esteve do meu lado Apaguei o silicone, às vezes pago os cílios que ela fica linda, eu me amarro Às vezes vai no shopping fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o que? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro? Prefiro gastar com a minha mulher que sempre esteve do meu lado Apaguei o silicone, às vezes pago os cílios que ela fica linda, eu me amarro Às vezes vai no shopping fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o que? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro? Prefiro gastar com a minha mulher que sempre esteve do meu lado Apaguei o silicone, às vezes pago os cílios que ela fica linda, eu me amarro Às vezes vai no shopping fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o que? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro? Prefiro gastar com a minha mulher que sempre esteve do meu lado Paguei o silicone, às vezes pago os cílios, que ela fica linda e eu me amarro Às vezes vai no shop fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o quê? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro? Prefiro gastar com a minha mulher que sempre esteve do meu lado Apaguei o silicone, às vezes pago os cílios, que ela fica linda e eu me amarro Às vezes vai no shopping fazer uma compra do meu cartão de crédito Vou gastar dinheiro com o quê? Com um amigo em boteco que nunca me deu futuro